Os Kitty Cats Somos fofos! Eu sou o mais! E o ao! Colegas de xadrez Um dia, Pudding levou seu tabuleiro de xadrez para o playground. Oh, Cookie, você quer jogar xadrez comigo? Não é uma boa, Pudding. É chato jogar com você porque você sempre vence. Ei, Kent, você quer jogar? Mas eu não sei jogar. Ah, que ótimo. Eu quero me tornar um grande jogador de xadrez, mas não dá pra praticar com ninguém. Pudding, a gente pode pedir pra algum amigo nosso jogar xadrez com você. O que acha? Pois é, a gente vai achar alguém muito bom pra jogar com você. Que demais! Mi-u-au, 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 mi-u-au! A primeira amiga que aceitou jogar xadrez com o Pudding foi a Cupcake. Mas Cupcake, por que só você tá mexendo seu cavalinho? O nome da peça é cavalo. Gosto de mexer ele porque é o mais bonito. Pronto, checkmate. Você perdeu o cupcake. Ah, nem ligo. Vou pegar umas fitas coloridas. O próximo jogador foi o Smudge. Eu vou querer jogar com as peças pretas. Ah, eu peguei o seu peão. Acabei de pegar o seu cavalo. Peguei mais um peão. Ih, checkmate. Ganhei de novo. Opa, já ganhou. Eles viram que achar um bom jogador de xadrez não seria tarefa fácil. Ah, eu vou mexer isso aqui. Não, espera, aqui. Ou aqui, ou o que tava aqui. Ah, quer dizer, eu vou mexer essa outra peça aqui, tá? Mustard, peguei o seu bispo. O quê? Eu gostava tanto desse bispo. Ele era a minha peça favorita no jogo. Não quero mais jogar. Finalmente, o inteligentíssimo Dart apareceu para jogar xadrez com o Pudding. Acredite ou não, eu nunca joguei xadrez antes. Uau! O quê? Achamos que seria um especialista em xadrez. Então, o Pudding explicou para o Dart como as peças se movimentam no xadrez. Por que o cavalo só se mexe desse jeito? Por que não pode galopar pelo tabuleiro? E por que o rei só pode se mexer um quadrado de cada vez e a rainha pode ir pra qualquer lugar? Bom, ah, é que são as regras do jogo. É, desculpa, xadrez realmente não é pra mim. Mas sem ninguém pra me ajudar a praticar, eu nunca vou ser um campeão de xadrez. Eu nunca vou ganhar nenhum troféu. Troféus? Ei, esperem aí. O papai não tem troféus nas estantes do escritório dele? É, o papai deve jogar xadrez muito bem, Pudding. Ah, bom, checkmate. Uma bela jogada, Pudding. Mas como ele venceu tão rápido? Você é campeão e tem tantos troféus de xadrez. Eles não são meus, são da mamãe. Ela jogava xadrez na escola e ganhava todas as competições, porque ela era a melhor. Eu tive uma ótima ideia. Vamos chamar a mamãe agora. Cheque, mate. Nossa, isso foi demais. Bom, Pudding, você jogou muito bem. Parece que vai ser da nossa família o futuro campeão mundial. Legal! Miu-au, 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 miu-au. O papai surpreendeu todo mundo ao fazer um bolo de tabuleiro de xadrez. O seu pai pode não ser um campeão de xadrez, mas ele é mestre em sobremesas. Ah, cheque, mate. E foi assim que o Pudding encontrou uma oponente à altura. E o papai inventou uma maravilhosa guloseima para a hora do chá. Gatinhos assustados. Era Anual Noite do Terror dos Kitty Cats. E Cookie, Candy e Pudding estavam animados, colocando suas fantasias assustadoras para assustar uns aos outros. Eu vou me fantasiar de monstro. E eu vou me fantasiar de bruxinha. E eu vou me fantasiar de, ah, esqueleto. Que demais! Miu-au, 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 miu-au. Assustamos vocês? Minha nossa. Vocês me assustaram tanto que eu fiquei toda arrepiada. Sua mãe tem razão. Vocês estão muito assustadores. Acho que a gente assustou a mamãe e o papai. Mas quem vai assustar nós três? Ninguém assusta a gente. Somos corajosos demais para isso. Por que a gente não chama algum dos nossos amigos? Pode ser que algum deles nos assuste. A primeira amiga assustadora foi a Cupcake. Tá legal, Cupcake. Nos assuste. Eu não sou a Cupcake. Eu sou a Princesa Aranha Cupcake, Boo. A Cupcake não é muito aterrorizante. Fazer o quê? Pelo menos eu sou linda. O próximo amigo do susto foi... Smudge, que adora assustar seus amigos. Eu sou uma criatura da noite. Testando. Eu sou um vampiro assustador. Desculpa, Smudge. Isso também não deu certo. Acho que é impossível assustar a gente. E aí? Estão morrendo de medo dessa noite do terror? Não. A gente não está assustado. Hum. Nem um pouco assustados, né? Tudo bem. Então a gente vai cuidar do jardim. Enquanto a gente não volta, por que vocês não decoram a casa com coisas assustadoras? Uma decoração assustadora é o que precisamos. Empolgados, os gatinhos e seus amigos colocaram a mão na massa. O Cookie desenhou alguns monstros assustadores. A Cupcake recortou várias aranhas de papel. E todos os outros fizeram fantasmas e morcegos usando lenços de papel. No três olhamos para trás e vemos se ficou assustador. Um, dois, três. Ah. Ah. Na verdade, ficou lindo. Pois é. E era para dar medo. E se a gente contar histórias de terror? O vampiro Smudge conhecia várias histórias de terror. Era uma noite fria, escura e tempestuosa. Não, ainda não estou com medo. Já sei como deixar assustador. Nada mal. Legal. Era uma noite fria, escura e tempestuosa. Agora eu fiquei com medo. Não estou com medo. O Smudge ainda não fez nada assustador. Hã? Candy? Como você apagou a luz do corredor daqui? Não fui eu. Ah, não. Deve ter alguém lá fora. Vai ver, foi só o vento. Ou pode ter sido fantasma de verdade. Ou pode ter sido um morcego preto. Bom, seja lá o que aquilo for, sei exatamente o que fazer. Cookie teve uma brilhante ideia. Vai lá, Cookie. Você é tão corajoso. Gente, tem dois morcegos gigantes. Parecem gatos. Morcegos gigantes. Oi, gente. Alguém disse morcegos gigantes? Boo, a gente assustou vocês. Você tinha razão, Cookie. Esses morcegos parecem mesmo gatos. As suas fantasias ficaram demais. Eu achei mesmo que fossem morcegos. Minha nossa, a decoração de vocês é tão criativa. Inclusive, ela ficou tão linda que é quase assustadora. Prontos para uma surpresinha. Candy, minha filha, apaga as luzes. O que poderia ser? O bolo do papai para a noite do terror acabou sendo assombrosamente delicioso. Uma noite do terror divertida e gostosa que os gatinhos passaram com a família e os amigos. O jogo do silêncio. Um dia, a mamãe estava trabalhando em sua nova linha de roupas infantis. Mamãe! Nós queremos construir um barco pirata no quintal. Para a gente poder brincar de aventuras no mar. Essa é uma ótima ideia. Me chamem depois que vocês terminarem, tá? Precisamos de algumas coisas, como caixas, fitas, cordas e... Muitas coisas que não pensamos. A mamãe ajudou os Kirikets a encontrarem o que precisavam e levou eles até o quintal. Mas ela ainda conseguia ouvir as crianças lá fora. Ele vai ficar aqui! Não, vai ficar lá! E não conseguia se concentrar. O barco pirata foi minha ideia! Mas fui eu que fiz o desenho! E eu descobri como construir! Tá, e daí? Crianças, que tal vocês brincarem do... Jogo do silêncio? Jogo do silêncio? É! Quem ficar em silêncio por mais tempo vence! E quem vencer ganha uma bandeira feita por mim! Nossa, que demais! Não esquece de colocar uma estrela na minha depois que eu vencer! Eu quero uma flor na minha! E um cogumelo na minha! Tá bom! Shhh! O jogo do silêncio já começou! E depois disso, o primeiro gatinho que falasse alguma coisa perderia o jogo. Os Kirikets continuaram trabalhando na construção do barco. Mas ficou bem mais difícil sem poder falar. Pudding sugeriu ao Cookie que eles fizessem um mastro usando esquis velhos. Mas Cookie achou que o Pudding queria era esquiar. Só que era verão. O Cookie tentou mostrar ao Pudding que era verão. E não dá pra esquiar na grama. Mas aí, o Pudding achou que o Cookie queria esquiar. O Cookie e o Pudding tentaram entender o que a Candy queria dizer. Ela queria dizer que dava pra esquiar no lençol em vez da neve? Ou será que ela queria brincar de fantasma? Ou talvez ela quisesse fazer uma pintura enorme? Finalmente ficou claro. A Candy queria dizer que o lençol faria uma ótima vela para o barco. Só que os gatinhos precisariam pedir permissão para a mamãe. Mas nenhum deles queria falar e perder o jogo do silêncio. O vento quase fez o lençol cair numa poça. Mas eles sabiam que precisavam chamar a mamãe. Quem seria o primeiro a falar e perder o jogo? Terminei o meu trabalho. Mamãe! Mamãe! Socorro! Tem, mamãe! A roupa foi salva. Mamãe! Mas todos os três gatinhos haviam perdido o jogo. Tudo bem. Agora nós temos que decidir o que colocar na bandeira. Uma flor, um cogumelo ou uma estrela? Mas nós não perdemos o jogo? Nós violamos as regras do jogo quando chamamos você. O que significa que nós perdemos o jogo? Mas vocês fizeram a coisa certa. Vocês construíram o seu barquinho em silêncio e só falaram para impedir um acidente de acontecer. Então eu considero vocês três vencedores. Legal! O jogo do silêncio acabou sendo muito divertido para os Kirikats. E não só a mamãe fez uma bandeira bem especial para eles, como permitiu que usassem um lençol como vela do navio. O piquenique. Estava o dia lindo. Então a mamãe e o papai decidiram levar cookie, candy e pudding para um piquenique. Os Kirikats pegaram todas as coisas importantes de que iriam precisar. Eu vou fazer tantos castelinhos de areia. E eu vou tentar ler muito ao ar livre. E eu vou correr muito. Olha só, quantas guloseimas para a gente comer. Um piquenique não é um piquenique sem uma cesta de guloseimas. Verifiquem se nós não esquecemos de nada. Cookie, você, candy e pudding. Está na hora do piquenique. Legal! Miu-au, 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 miu-au! Piquenique é muito bom É enorme diversão Não podemos esperar Piqueniques são demais Que lugar lindo O que estamos esperando? É o piquenique Ah, não! Onde foi parar a nossa cesta? Não sei Pode ser que a gente tenha esquecido em casa Ou talvez a gente tenha perdido Ah, não Nossa cesta é de guloseimas Ei, que tal a gente pegar um jato de foguetes direto para casa Pegar a nossa cesta e voltar para cá de volta Boa ideia Mas, Cookie, foguetes não conseguem pousar com tanta árvore em volta Ah! Então, por que a gente não pede uma pizza, mamãe? Ah, candy O entregador não vai poder entregar a pizza no endereço Algum lugar da floresta perto daquele laguinho Mas eu sei que o seu inteligentíssimo papai vai poder achar uma solução Ah... Ei, uma vara de pescar Eu posso pescar um delicioso peixinho E a gente vai poder fazer o piquenique Enquanto a mamãe e a Candy procuraram galhos e gravetos para fazer a fogueira O papai, o Cookie e o Pudding começaram a pescar Cadê os peixes, papai? Cadê? Cadê? Para pescar, você tem que ter paciência Papai, Cookie e Pudding tiveram muita paciência Mas não encontraram nada lá Nós temos bastante lenha para a fogueira A gente só conseguiu pegar um sapinho E até ele pulou de volta para o lago E se a gente caçar alguma coisa na floresta para comer? A mamãe teve uma ótima ideia Papai, faça uma fogueira enquanto a gente procura cogumelos Legal! Venha comigo! Bom, a gente tem que comer alguma coisa O Pudding usou seu guia de fungos para ver quais cogumelos eles poderiam comer E quais deles eram venenosos Olha só quantos cogumelos! Vamos começar o fogo logo, papai Eu acho que os fósforos estavam na cesta com a comida Mas nós não podemos comer cogumelos crus A gente pode esfregar gravetos que nem faziam nos tempos antigos É ciência! Muito bem pensado, Pudding Vamos ajudar o papai A gente também sabe assoprar Fizemos fogo! O nosso piquirique está oficialmente de volta aos trilhos Parece que os cogumelos já estão quase prontos E para a sobremesa, mirtilo, cranberry e amora Aconteceu que secretamente a mamãe havia acolhido várias frutinhas na floresta Que demais! Miu-au, 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 miu-au Mesmo com todos os problemas, acabou sendo um ótimo piquenique E toda a família ficou muito feliz Domingo Num domingo de manhã, a mamãe estava indo à academia Deixando cookie, candy e pudding em casa com o papai Estou indo fazer meus exercícios Divirta-se, tá? Eu vou cuidar bem das crianças Vão ficar bem sem mim? Nós vamos ficar bem, mamãe É, não ficamos entediados com o papai Sim, vocês têm razão quanto a isso Tchau, meus amores Vai, papai Vamos brincar de boneca Ai, vamos jogar xadrez E dardos Ai, tudo bem, minhas lindas crianças Boneca, xadrez e dardos Legal! Miu-au, 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 miu-au Mas onde estava o papai? Vamos! Não vai brincar com a gente? Claro, eu tô indo, meus lindos filhotinhos O plano é A senhorita Kirilu tem que experimentar todos esses vestidos Peguei o tabuleiro Eu jogo com as brancas Dardos magnéticos Segura o alvo, papai Parece divertido Tá legal? Vamos lá, legal Opa! Ah, não O papai voltou a dormir Então, os gentis gatinhos deixaram seu pai trabalhador ter sua merecida soneca Mais ou menos Acorda aí! Cuti, 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 cuti Ai, massagenzinha Como a gente vai acordar ele? Eu tenho uma ótima ideia que pode dar certo A gente joga água nele e ele acorda Mas, Puddy, se ele se molhar, ele pode pegar um resfriado Ah, ajum Bom, podemos colocar alguma coisa bem alta e barulhenta do lado dele Papai! Mas, Cookie Isso provavelmente o assustaria demais Como vamos acordar ele? Talvez seja melhor não acordar Por que não somos legais e deixamos ele dormir? Quando ele acordar, ele vai estar cheio de energia para brincar com a gente Boa ideia! Shhh! Mi-au, 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 mi-au Boa noite Será que ele já dormiu bastante? Ainda não E agora? Bom, pode ser que sim Não sei direito Não era para ele estar acordando? Esperem aí, deixem comigo Alô, se perguntarem, estou na fábrica inspecionando os chocolates Hora de dormir Eu tive uma ótima ideia Quando a mamãe canta para mim, eu durmo muito melhor Por que não contamos para o papai? Quietinhos, ele dormiu Por favor, não façam piu Papaizinho, vá sonhar Vamos brincar quando acordar Ah, eu estou vendo que se divertiram bastante brincando com o papai Acordem, meus dorminhocos A mamãe chegou Aham, eu estou 100% acordado Mais alerta do que nunca Vamos, crianças, levantem Não podemos dormir mais um pouquinho Afinal, hoje é domingo Bom, é verdade Vocês podem dormir Mas eu e o papai vamos nos divertir lá fora Brincando com esse frisbee Oh, que legal Isso vai ser divertido Quê? Você nos trouxe um frisbee Que demais Miau, 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 miau Seja tirando uma soneca Ou brincando juntos Domingos são dias de se passar com a família A competição de dança Em uma manhã, passou uma coisa muito legal no jornal Hoje teremos a grande competição de dança Todo mundo é bem-vindo E o Gato que Dançar Melhor ganha um prêmio Ah, eu adoro dançar E eu adoro prêmios Vamos participar da competição Ótima ideia Vamos todos participar e todos nós vamos dançar Que demais! Miau, 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 miau Sua mãe e eu vamos dançar tango Afinal, nós fizemos aulas E eu vou dançar valé Vou dançar que nem uma florzinha E eu vou dançar breakdance E eu? Pessoal, eu acho que eu não sei dançar nada Não tem problema Você tem bastante tempo pra aprender antes da competição de hoje E os seus irmãos podem te ajudar Vamos te ensinar rapidinho Vamos tentar uma coisa mais simples antes Como uma valsa E... Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Ai! Você pisou na minha pata Um, dois, três Ai, minha pata Um, dois, três Um, dois, três Ai, ai, ai Valsa pode ser difícil demais pra começar Vamos tentar breakdance Pudin, vem comigo Eu acho que eu quebrei alguma coisa Eu fiz certo Talvez devesse experimentar dança folk Eu não consigo pular tanto Eu não sou um sapo Que tal dançar que nem robô? Não precisa pular Não parece precisar fazer muita coisa É, você tem razão Aquela dança é chata Que tal Can Can? É bem divertido Eu acho que eu não consigo dançar Can Can Desculpa, só tava tentando ajudar E aí, gatinhos de papai, tudo bem? Eu descobri que não sei dançar Então não dá pra participar da competição Se o Pudin não for, eu também não vou Então o seu pai e eu vamos ficar em casa Ah, vamos, Zé? É, tudo bem É tudo culpa minha Eu tive uma ideia super ótima A gente precisa fazer uma dança em família Com uma dança especial Que todo mundo consiga dançar Até mesmo o Pudin? Claro, o Pudin vai ter a parte mais importante Naquela noite, no grande teatro A competição começou Vários gatos participaram Eu tô ficando nervoso Não fique nervoso Ninguém aqui tá nervoso, né, pessoal? Eu não tô nervoso Eu não tô nervoso Nem um pouco Não precisam ficar nervosos, meus amores Viu, tranquilão Pudin, olha, você consegue Você nasceu pra fazer essa dança Incrível E finalmente temos um emocionante grupo de dança Dois gatos e seus kitty cats Vem, Pudin, tá na nossa hora Que dança fabulosa Eu vou ficar fazendo isso por semanas E este é o Pudin O dançarino que puxou a dança Já temos os resultados E é claro que a família kitty cat venceu Que demais! Mi, uau, mi, uau, mi, uau, mi, uau É sempre bom celebrar uma vitória Mas é melhor ainda Quando você divide com a família inteira A creche do papai Um dia, a mamãe estava se arrumando Pra ir visitar uma amiga O papai vai ficar no meu lugar hoje Tentem se comportar, tá bom? Tchau, tchau O que será que isso significa? O papai vai ficar no lugar da mamãe? Ele vai colocar um vestido rosa E deixar o cabelo todo encaracolado? Ou ele vai fazer as aulas da mamãe na academia? Não é isso Significa que ele vai cuidar da gente No lugar da mamãe, entenderam? Que demais! Mi, uau, mi, uau, mi, uau, mi, uau Papai, apreenda! Você é o papai e mamãe O dia todo Tem razão Eu sou o mamãe papai O papai fez as bombas de chocolate favoritas dos Kirikets É tão bom! É muito melhor do que mingau É legal quando o papai fica no lugar da mamãe Aham E agora vamos lá assistir TV E continuamos na trigésima oitava hora Da programação ao vivo da migração dos gansos Papai, você não tem outras coisas pra fazer, não? Peraí, o quê? Se é pra você fazer o que a mamãe faz, ah, ah, devia fazer o almoço E lavar as roupas E passar o aspirata de pó na casa toda Ah, a mamãe faz mesmo tudo isso? Eita, minha nossa Tá bom, então Os Kirikets colocaram o programa de pirata favorito deles Enquanto o papai fez pizza para o almoço no lugar da mamãe E colocou as roupas sujas na máquina de lavar E tentou passar o aspirador de pó nos tapetes Esses eventos são demais Dá até pra sentir o cheiro da fumaça toda vez que eles atiram de canhão Não é, TV Algo tá pegando fogo Uou, o que é isso? A lavanderia tá cheia de bores de sabão Ah, mãe? Espera, não é, mamãe É o papai! O que foi? Tem alguma coisa queimando na cozinha E tem bores de sabão na lavanderia Ah, essa não Desliga, desliga, desliga A pizza Ah, nossa, mas que besteira Com a limpeza e com as roupas eu deixei a pizza queimar Fazer o que a mamãe faz é mais difícil do que parece, não é? A mamãe vai ficar tão brava Eu tive uma ótima ideia Já que o trabalho é tão difícil, a gente deveria ajudar o papai Com a ajuda dos Kiri-Kats, o papai conseguiu fazer tudo perfeitamente Mamãe, faz o futebol! Miau, vocês ficaram vendo TV esse tempo todo? Não, mãe A gente ajudou o papai a lavar as roupas Ia passar o aspirador E fazer a torta também Super papai, você entreteve as crianças e também fez todas as tarefas Bom, e não é isso que você espera de um papai tão excelente como eu? Foi como se o papai tivesse virado a mamãe, na verdade Todo mundo teve que me ajudar a ser mamãe Então, nesse caso, eu devo ter virado o seu papai Porque ele nunca vem pra casa sem trazer alguma coisa gostosa Morangos, legal! Que demais! Miau, 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 miau O papai e os Kiri-Kats tiveram um dia divertido fingindo ser a mamãe Mas todo mundo ficou feliz quando a família toda se reuniu novamente O dia do Gato Preto Um dia, os Kiri-Kats e seus amigos estavam se preparando pra celebrar o dia do Gato Preto E aqui está o Gato Preto da Sorte Vou preparar tudinho pra gente poder começar O papai escondeu o Gato Preto da Sorte em um lugar secreto E deixou pistas pelo quintal pra ajudar os gatinhos a encontrá-lo Agora, crianças, se conseguirem achar o Gato Preto antes das seis da tarde Vocês vão poder agarrar a boa sorte pela cauda, como diz a lenda Que demais! Miau, 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 miau Olha! Tem mais! Ha! O Gato Preto está aqui! Eu não acho que o Gato Preto caberia nessa caixinha Ah, é o meu apito! Ele é bem bonito e muito brilhante Eu acho que é algum tipo de pista, gente Talvez a gente tenha que apitar Ei, devolve esse apito! É uma pista! Ah, ei! Tem uma pista aqui! Amoras! Significa que temos que ir ao arbusto de amoras A missão que o papai colocou para os gatinhos não foi nada fácil Mas depois de muito trabalho duro, eles finalmente encontraram a última pista Ah, parece que o Gato Preto está escondido em algum lugar da nossa casa Vamos lá, rápido! Gente, espera! Cadê o Smud? Aí, Smud! Aí, vai ver a gente enterrou ele no tanque de areia sem querer O passarinho pode ter aparecido e levado o Smud Ou pode ser que ele tenha se perdido Eu tive uma ótima ideia A gente deveria procurar pelo Smud Se a gente fizer isso, a gente não vai achar o Gato Preto a tempo E não vamos agarrar a sorte pela cauda O Smud é nosso amigo Isso é mais importante do que agarrar a sorte Aí, Smud! Smud! Aí, Smud! Essas são as pegadas do Smud! Smud! Me ajuda, pessoal! Eu não consigo sair dessa vala Ela escorrega demais! Segura minha mão! Bom, pelo jeito não encontraram o Gato Preto a tempo O Smud caiu numa vala e ficou preso E nós salvamos ele Vocês fizeram a coisa certa Bom, o Gato Smud aqui também é um Gatinho Preto E vocês o acharam antes das seis Acho que agarraram a sorte pela cauda mesmo assim E esse é o prêmio Gatinhos de chocolate com uma frase da sorte Que demais! Miwau, 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 miwau Leve minha sorte pra mim, por favor, mamãe Nesse ano, você vai se divertir bastante Muitas coisas interessantes esperam por você Você tem bons amigos que vão ficar ao seu lado Este será um ótimo ano pra todo mundo Principalmente para o Smud Porque a melhor sorte de todas é ter amigos maravilhosos perto de você O dia do Gato Preto Um dia, os Kirikets e seus amigos Estavam se preparando pra celebrar o dia do Gato Preto E aqui está o Gato Preto da Sorte Vou preparar tudinho pra gente poder começar O papai escondeu o Gato Preto da Sorte em um lugar secreto E deixou pistas pelo quintal pra ajudar os gatinhos a encontrá-lo Agora, crianças, se conseguirem achar o Gato Preto antes das seis da tarde Vocês vão poder agarrar a boa sorte pela cauda, como diz a lenda Que demais! Miwau, 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 miwau Olha! Ah! Tem mais! Ha! O Gato Preto tá aqui! Eu não acho que o Gato Preto caberia nessa caixinha Ah! É o meu apito! Ele é bem bonito e muito brilhante Ah! Eu acho que é algum tipo de pista, gente Talvez a gente tenha que apitar Ah! Ei! Devolve esse apito! É uma pista! Ah! Ah! Ei! Tem uma pista aqui! Amoras! Significa que temos que ir ao arbusto de amoras Uh! Ha! A missão que o papai colocou para os gatinhos não foi nada fácil Mas depois de muito trabalho duro, eles finalmente encontraram a última pista Ah! Parece que o Gato Preto tá escondido em algum lugar da nossa casa Vamos lá! Rápido! Gente, espera! Cadê o Smudge? Aí! Smudge! Aí! Vai ver! A gente enterrou ele no tanque de areia sem querer O passarinho pode ter aparecido e levado o Smudge Ou pode ser que ele tenha se perdido Eu tive uma ótima ideia A gente deveria procurar pelo Smudge Se a gente fizer isso, a gente não vai achar o Gato Preto a tempo E não vamos agarrar a sorte pela cauda O Smudge é nosso amigo Isso é mais importante do que agarrar a sorte Aí, Smudge! Smudge! Aí, Smudge! Ah! Essas são as pegadas do Smudge Ah! Smudge! Me ajuda, pessoal! Eu não consigo sair dessa vala Ela escorrega demais! Segura minha mão! Ah! 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 Não encontraram o Gato Preto a tempo O Smudge caiu numa vala e ficou preso Ah! E nós salvamos ele Vocês fizeram a coisa certa Ah! Bom, já que o Smudge aqui também é um gatinho preto E vocês o acharam antes das seis Acho que agarraram a sorte pela cauda mesmo assim E esse é o prêmio Gatinhos de Chocolate com uma frase da sorte Que demais! Miuau, 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 miuau Leve minha sorte pra mim, por favor, mamãe Nesse ano você vai se divertir bastante Muitas coisas interessantes esperam por você Você tem bons amigos que vão ficar ao seu lado Este será um ótimo ano pra todo mundo Principalmente para o Smudge Porque a melhor sorte de todas é ter amigos maravilhosos perto de você O cartão de aniversário Era o aniversário do papai E as crianças estavam decidindo que presente dar para ele Já sei, mamãe Que tal a gente dar uma bicicleta? Assim ele vai poder passar por cima do trânsito pra ir ao trabalho É uma ótima ideia Mas você esqueceu que o pobre do seu papai é muito... Desajeitado É verdade Que tal darmos um helicóptero pra ele? É uma boa ideia, Budin Mas o ar em cima de todo aquele trânsito é muito sujo Já sei, já sei Vamos dar um foguete Aí ele pode voar mais alto que o ar sujo Mas conhecendo o seu pai Ele vai acabar se metendo num engarrafamento em Marte Mas o que nós podemos comprar pra ele? Bom, existe uma coisa que eu sei que o papai sempre quis ganhar Hã? Então eu digo o que é... Um cartão musical Daqueles que toda vez que você abre tocam uma musiquinha linda Isso é demais! Miu-au, 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 miu-au A loja tinha tantos cartões musicais para escolher Qual eles dariam para o papai? Um cartão de aniversário que também toca música de aniversário É perfeito, crianças Os kitty cats também acharam perfeito Eu tenho que ouvir de novo Agora é minha vez Só mais uma vez Então eles ouviram mais uma vez E depois mais uma vez Depois disso, perderam a conta de quantas vezes Mas eles ouviram e ouviram e ouviram e ouviram Espera aí, o que aconteceu? A bateria não pode ter acabado tão rápido Acho que ele só está cansado Vai ver, ele esqueceu como era a música Eu vou tentar refrescar a memória dele Ele só está com preguiça Você quer estragar o aniversário do papai? Toca a música direito! Ah, que ótimo O cartão ficou emburrado Mãe! Mãe! O cartão do papai não quer mais tocar Parece que a bateria está totalmente descarregada Alguém ficou ouvindo a música um monte de vezes? Eu avisei que isso ia acontecer Você também ouviu com a gente? Mas você ouviu muito mais! Não ouvi não! Agora que presente vamos dar para o papai? Foi aí que o papai aniversariante chegou do trabalho Com uma caixinha cheia de docinhos Que ele fez lá na fábrica onde trabalha Já sei o que vamos fazer, vinho Os gatinhos tiveram uma ideia Eles perceberam que às vezes o melhor presente é o que você mesmo faz Oi, papai! Cookie, Candy, Pudding, oi, pessoal! Nós fizemos isso para o seu aniversário Que a gente te ama Te ama mais do que qualquer coisa nesse mundo Ah, muito obrigado! É muito bonito! Eu sempre quis ganhar um cartão musical É o melhor cartão musical de todos E é o melhor presente de aniversário que já ganhei Ah, mas eu queria que o nosso cartão tocasse música sozinho Me toca! A mamãe gravou a música de aniversário dos gatinhos no celular dela Demais! Miu-au, 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 miu-au E o papai teve o melhor aniversário de toda a sua vida O que poderia ser melhor do que música, bolo e família O correio Numa bela manhã, o amigável senhor carteiro Estava entregando os pacotes e as cartas em seu caminhão de correio Mas alguma coisa deu um pouco errado Ei! Espera! Ah, não! Parece que algumas pessoas não vão receber seus pacotes Aposto que elas queriam muito Que tal nós três entregarmos os pacotes? Eu sempre achei que ser carteiro era legal e essa é a nossa chance Somos carteiros! Miu-au, 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 miu-au Mas a água havia borrado os endereços nos pacotes Como os queriquetes saberiam pra que entregar? Eu tive uma ótima ideia Podemos adivinhar pra quem são os pacotes estudando com as faixas Essa aqui é uma caixa bonitinha amarrada com um lacinho bem delicado Quem gosta de coisas bonitas? Ah, cupcake! Cupcake! Minha nossa, que lindo! E esse aqui parece ter um suéter bem quentinho Então deve ser do Boris Ele tá sempre ficando resfriado Ah, ti! E nesse aqui tem guarda-juva preto E quem a gente sabe que adora cor preta? Os manja, claro! Mas de quem é esse último pacote? Será que são engrenagens e parafusos do Dart? Ou talvez brinquedos espaciais do Chase Vamos deixar a caixa misteriosa pra lá por enquanto Vamos entregar as outras caixas Os Kirikets entregaram o pacote dos Muddy primeiro Mas não era um guarda-chuva Era um tablet E era muito, muito não preto Ah, é rosa! Eca! A próxima parada era a casa do Boris Para entregar o suéter bem quentinho Ah, não Não é essa touca que eu queria Eu queria de cor de arco-íris com sininhos nas pontas E a cupcake recebeu o pacote amarrado com lacinho Ah, o que é isso? A minha cabeça parece um circo Agora só precisamos descobrir pra quem vai o último pacote Ei, esperem Eu não pedi esse chapéu de palhaço Eu pedi um tablet Então, quem você acha que pediu esse chapéu? Bom, alguém que goste de palhaços Ah, só pode ser o Boris Isso parece ser o que eu queria Agora eu pareço um palhaço de verdade, não é mesmo? Nunca se vê um palhaço vestindo uma coisa preta assim Mas o Smudgy deve vestir Ah, legal! Meu suéter! Bem escuro Ficou bonito em vocês, Smudgy Esse daqui deve ser o tablet rosa que a cupcake queria Que coisa mais linda Agora os Kirikets haviam entregado todos os pacotes para os donos certos Exceto pela caixa misteriosa Deveríamos abrir e ver o que tem dentro Aí vamos saber pra quem é Nós não devemos abrir os pacotes de outras pessoas Mas como a gente vai resolver isso? Tô cansado de carregar isso por aí O retorno do Sr. Carteiro foi muito bem-vindo Oh, Candy, Cookie, Pudding Alguns pacotes caíram do meu caminhão Vocês não viram eles por aí, não é? Oh, olha só os meus pacotinhos Nós achamos as caixas perdidas E nós mesmos entregamos aos donos certos Oh, muito obrigado Já estava começando a ficar preocupada Achei que tivesse perdido tudo Mas nós não sabemos pra quem entregar esse pacote Bom, se a etiqueta estiver borrada Podemos verificar o número do lado E o pacote é número 125 E aqui está o endereço Vamos todos entregar juntos Legal! Bom, chegamos Ah, mas essa é a nossa casa É, exatamente É onde precisamos entregar o pacote Então quer dizer que a gente encontrou um pacote pra nós mesmos? Somos Carteiros! A caixa misteriosa era um pacote cheio de presentes da vovó Que legal! Os três Kirikets se sentiram ótimos de ter entregue alegria Tanto para os seus amigos Quanto para si mesmos Especialismo da base também Que legal! E aí